E aí pessoal católico ligado no YouTube, prosseguindo então com o nosso quadro Leitura da Bíblia, capítulo a capítulo, chegamos finalmente ao capítulo 40 do livro do Êxodo, ou seja, o último capítulo deste livro. Pois bem, Moisés então finalmente vai instituir sob a orientação de Deus o culto judeu. Deus irá dizer a Moisés detalhadamente como acontecerá então o culto. Nós vimos nos capítulos precedentes como seriam os aparatos, como seriam feitos os altares, o incensamento, a unção. E agora nesse em específico Deus vai mostrar como é o ritual. Siga comigo na sua Bíblia, no versículo primeiro. O Senhor disse a Moisés, E assim sucessivamente. Eu vou ler aqui todo o detalhamento de como teria que ser esse culto, porque senão esse vídeo se estenderia demais. E você tem a oportunidade de pegar a sua Bíblia e ler esse trecho, esse capítulo de como que é detalhadamente. Pois bem, nos aprofundando nisso tudo, nós chegaremos a um ponto em que nós teremos que fazer duas considerações. A primeira consideração, perceba bem lendo esses capítulos precedentes, que tudo que Deus mandava o povo eleito fazer, eles os instruía que fizesse também uma argola nisso, para que pudesse se colocar ali nessas argolas, as varas de acássia banhadas em ouro, para transportar todo esse material. Por quê? Porque o povo judeu, assim como eu já disse várias vezes, ele estava peregrino. Ele estava indo para a Terra Prometida, mas ele ainda estava no deserto. Então, não teria como eles construírem um templo fixo, em um lugar fixo, para eles fazerem os rituais regularmente. Eles se viravam como eles podiam. E como que era isso? Transportando tudo aquilo, todos os aparatos, até que um dia eles chegassem à Terra Prometida e lá fizessem um lugar fixo. Pois bem, acompanhe comigo lá no versículo 17. E aqui, então, nesse versículo 17, nós chegamos à segunda consideração, que é que esse culto seria feito numa determinada época do ano, do calendário judeu. E percebamos aqui, irmãos, que o calendário judeu é diferente do nosso calendário gregoriano. A começar, porque o nosso calendário, ele tem por marco inicial o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o ano zero é o nascimento de Jesus. Já o calendário hebreu, ele se inicia, o ano zero do calendário hebreu, é da libertação do Egito. De tal forma que hoje nós estamos no ano 2018, no momento que estou gravando esse vídeo, e o calendário hebreu já se avança ao ano de 5.778 da libertação do Egito, justamente nesse livro que a gente está lendo do Êxodo. Nesse período em que o povo está saindo em peregrino, se inicia a contagem do ano. Que, aliás, o primeiro mês do calendário judeu, se chama Nissan, e ele se inicia mais ou menos ali entre o final de março e o começo de abril do nosso calendário cristão. Pois bem, tendo feito essas considerações, vamos lá ler o versículo 18. Moisés levantou o tabernáculo, pôs suas bases, suas tábuas, suas travessas, e assentou suas colunas. Ou seja, o culto, as pessoas carregavam os aparatos do culto, e quando chegava-se o primeiro dia do primeiro mês do calendário judeu, se fazia, então, os holocaustos para o povo. Moisés levantou o tabernáculo, pôs suas bases, suas tábuas, suas travessas, e assentou suas colunas. Estendeu a tenda sobre o tabernáculo, e pôs a coberta da tenda por cima, como o Senhor lhe tinha ordenado. Versículo 29. Pois bem, Moisés, então, ungira com o óleo sagrado a Arão, em seguida os seus filhos, e, a partir desse momento, é instituído, então, o culto, que até hoje os judeus repetem. E nós não repetimos, porque Jesus renovou, fez uma nova aliança conosco, quando a gente viu no último vídeo. Ato contínuo a Moisés ter terminado os seus rituais, as suas oblações, descia, imediatamente, uma nuvem de Deus, sobre a tenda da reunião, de tal forma que Moisés não podia entrar, porque a glória de Deus estava lá. E, então, o povo eleito só seguia novamente seu curso, depois que essa nuvem se levantava. Isso, irmão, significa que mesmo o povo judeu, pecador sendo como o era, Deus se manifestava, independentemente disso, no meio deles. E vai nos dizer a palavra, nesse mesmo capítulo, que isso se sucedeu até o dia que eles chegaram à Terra Prometida. Ou seja, durante todo o tempo peregrino, Deus mostrou para aquele povo de cabeça dura que ele estava com eles. Assim também nós, irmãos. Muitas vezes, cabeça dura que somos, temos Deus na nossa vida e insistimos em trilhar para o caminho errado. Que nós, nós, tomemos consciência disso e busquemos cada vez mais esse Deus em detrimento das coisas do mundo. Amém? Deus nos abençoe e até o nosso próximo vídeo.